Episódio de hoje, mamãe a bruxa. Olha, meu amor, mamãe vai dar uma saída, vai dar uma saída para ir até a loja, tá? Fica em casa com seu irmão que eu vou me vestir de bruxa, tchau. Só fiz que a mamãe está vestida de bruxa. Vambora brincar, irmão? Bora. Tá, o que é o que é que tem bico, mas não bica? Tem asa, mas não voa. É bolinho de café. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha Espera aí, que eu vou te pegar. Não, irmão. Não, irmão. Ai, socorro. Alguém me ajuda. Mamãe, socorro. Me ajuda. Minha mamãe não vai te ajudar. Você vai dar um soco. Não. Isso é pra você aprender a não chegar mais de deituição. Vá pra sua cama. Só fingi que o Lucas está dormindo na cama. Ai, ai. Pronto, já bati no Lucas. E agora vou jogar um videogame primeiro. Eu vou jogar um videogame. Vai, Sonic. Essa eu vou vencer. Essa eu vou vencer. Essa eu vou ganhar. Chupi. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu amor, cheguei. Oi, mãe. Como foi essa brincadeira? Foi legal. Vamos ver se o Lucas está, se está. Se ele está dormindo. Lucas. Lucas. Mãe. É você, né, seu moleque? Vou fazer essa conversinha. Lucas. Por que você bat... Por que você xingou o povo? É que porque eu queria xingá-la. De feio. Surdo. Então, tá bom. Vai ficar de castigo na cama. Só finge que o Lucas está dormindo. Vai ficar... O dia... De castigo. Você está de castigo. Eu vou trocar a porta. Pronto. Já tranquei a porta. Você está de castigo. Se você sair de lá, você apanha. Então, foi isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e tchau. 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 Obrigado.